Aê porra, aê TH, tô na rave, tô na rave, caralho, aê, isso, tá porra batido, ó, ó o corpo, caralho, fritação aqui no baile, aê, sai daqui, sai daqui, deixa eu, tô guarda-chuva, meu baseado, deixa eu, meu papão, aê porra, sai, 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 aê, já tô louco, embrasado, já tô louco, embrasado, baseado na boca, guarda-chuva pro alto, baseado na boca, guarda-chuva pro alto, baseado na boca, guarda-chuva pro alto, baseado na boca, guarda-chuva. Valeu, 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 vale Levanta o guarda-chuva, levanta o guarda-chuva Se tu vê uma gostosa, só ela de pegar Se tu vê uma gostosa, sarra, ele continua Levanta o guarda-chuva, levanta o guarda-chuva Se tu vê uma gostosa, sarra, ele continua Vai, levanta o copo, vai, levanta o guarda-chuva Vai, levanta o copo, vai, levanta o guarda-chuva É Ima na favela pra chamar atenção de puta É Ima na favela pra chamar atenção de puta É Ima na favela pra chamar atenção de puta Tira pra cá, tira pra lá, tira pra cá Vou levantar o copo e o guarda-chuva Que é tipo Ima pra chamar todas elas Agora eu vou apontar, papira é que vai me dar Tira pra cá, tira pra lá, tira pra cá, tira pra lá Agora eu vou apontar, papira é que vai me dar Valeu, voto, copo E aí, tudo do funk oficial? Vamos que vamos, porra O barulho das favelas Valeu, voto, copo Valeu, voto, copo Valeu, voto, copo Valeu, voto, copo Hate, 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 hate Hate, hate